Olá, boa noite. Confira as notícias desta sexta, 15 de setembro. Dia D para a atualização da cardeneta de vacinação acontece neste sábado. Teatro e música entre as opções de diversão para o final de semana. E mais, os detalhes do espetáculo Mil Pedaços, atração do Teatro de Bolso de hoje a domingo. Tudo isso e muito mais agora, Folha 1. Acontece neste sábado o dia D da campanha nacional de multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente. A campanha também vai prosseguir em campos até o dia 22. Segundo a diretora da Vigilância em Saúde do município, André Moreira, além das 50 salas de vacinação disponíveis, a população também poderá ainda se dirigir ao Jardim São Benedito amanhã, onde haverá um ponto de atendimento ao público-alvo, que são crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. E depois de uma semana tão tumultuada em campos, no Brasil e no mundo, chegou a hora de aproveitar o final de semana com as dicas da nossa Agenda Cultural. E nós já começamos falando de teatro. Amanhã, no Teatro Municipal Trianon, teremos um espetáculo que é uma mescla disso tudo, o Desconcerto, com Mariana Soares, que funde música, dança e circo contemporâneo. O show, que acontece às 20 horas, apresenta um trabalho autoral da cantora e compositora. Os ingressos custam R$ 40,00 inteira e R$ 20,00, e o evento tem o apoio do Grupo Folha de Comunicação. No litoral campista, continua neste final de semana o quinto festival de petiscos do Farol de São Tomé, que começou na semana passada. O público pode conferir o evento até domingo, a partir do meio-dia, em frente à área da Marinha. O festival tem vasta programação de shows que vão animar os turistas, enquanto eles degustam os petiscos da culinária local em 11 estabelecimentos, que estão comercializando 34 pratos ao preço único de R$ 15,00. No sábado, tem Luciano Oliveira, ao meio-dia, seguido de Fernanda Barroso, às 16 horas, e da banda 4.0, às 20 horas. No domingo à tarde, a programação conta com Rogério, ao meio-dia, e Vavá, a sedução, às 16 horas. O cantor Sandro Bale se apresenta a partir das 20 horas, encerrando oficialmente a quinta edição do festival. E nós agora vamos à previsão do tempo para os próximos três dias. Em Campos, neste sábado, sol com algumas nuvens, sem possibilidade de chuva. A máxima será de 28 e a mínima de 20 graus. No domingo, sol e aumento de nuvens no período da manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima será de 27 e a mínima de 18 graus. E na segunda, o cenário será o mesmo. Sol e aumento de nuvens no período da manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima será de 27 e a mínima de 19 graus. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, continuamos nesse clima de cultura. Vamos saber os detalhes do espetáculo Mil Pedaços. Apresentação prevista para o final de semana. Começa hoje, vai até domingo, no Teatro de Bolsa. Nós voltamos daqui a pouquinho. Continue com a gente. Até já. Música Música